Oi gente! Boa tarde! Começando mais um vídeo aqui para o canal. Como é que vocês estão? Vocês estão bem? Gente, o vídeo de hoje vai ser no mercado. Vamos no Carrefour, no Impre. Então vou aproveitar e vou fazer o que? Mostrar os preços das coisinhas lá para vocês. Que é muito diferente, né gente, do mercado que geralmente a gente vai. Aí eu vou mostrar também, porque tem de tudo lá. Tem de tudo lá, gente. É bom porque tem de tudo. Se tu for lá, tu vai encontrar. E aí eu vou mostrar para vocês como é que estão lá os preços das coisas. E se vocês quiserem, né, depois a gente pode ir, sei lá, em outros mercados. No Atacadão, porque eu fui lá, só que eu acabei não... Só que eu não mostrei para vocês, né, os preços das coisas. Da próxima vez eu posso mostrar. Vem cá, Sassu, fala com o pessoal. Vem cá, filha, fala com o pessoal. Digo oi, gente. Fala aqui com o pessoal. Digo oi, gente. Tudo bem com vocês? Cadê o olho? Cadê o olho? Achou, mamãe! Fala assim, deixa o like, gente. Cadê o que está? Cadê o quê? Ó, adoro aventureira, gente. Para onde ela vai, ela leva o binóculo dela. O binóculo. Está aqui. Tiqui, 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 tiqui. O disto é o mal. Isso aqui é o quê? É o ioyô super. Ioyô super, gente. Ela lê o nome do ioyô. E agora só fala o nome dele, que tem ali. Ioyô super. Olha, papai, ioyô super. Né, mamãe inteligente da mãe? É isso, gente. Simbora. Não foi sucesso aqui naquele momento, mas nada daquilo houve realmente avanços claros. Espero que a guerra continue. Seja bem-vindo. Nós estamos do carro indo para o mercado. Né, amor? Isso aí. Foco na foto. Gente, está muito quente. Vocês não têm noção, não, do calor que está. Muito quente. Comi um pedacinho de bolinho, deveria ter pegado mais. Está gostoso? A gente já vai voltar, meu amor. Fica assim. Fica assim. Olha, que é bom para comprar eletrônicos. Olha, filha, as facas, né? É legal. Vai comprar. R$ 4,15. R$ 7,99. Coca-Cola, 2 litros. Uh! Suco de uva, R$ 17,87. Caro. Água de coco, R$ 9,99. R$ 2,59. R$ 2,59. Molho de tomate, R$ 2,59. Não conheço essa marca. Doritos. Olha o papel. R$ 19,29. R$ 3,29. R$ 3,29. Sabão em pó do Carrefour. Ai, para onde é que ela foi? Ela foi para o lugar proibido. Ela foi para o lugar proibido. Ai, que bonitinho. Esse brinquedinho, ó. Aqui embaixo eu vi uma. Ali, ó. Está bem, ó. Vem. Papai, o que você? Esse brinquedinho, ó. Esse carrinho, R$ 12,99. Olha os cubos mágicos. Andou... Olha! Esse é amado. Que isso? Alô! Alô, filha. Ai, que bonitinho. R$ 11,99. Linda. Olha os bebês. Ladybug, filha. Que legal. Olha que bonitinha essa. Olha que bonitinha essa. R$ 32,99. Essa é mais simples. Olha a Elsa. Ai, que linda. Olha essa, gente. R$ 60,00. Vem vários sapatinhos, ó. Olha as bikes. Olha as bikes. Ah, vamos ver se tem a Aro 16 aqui. pra... Essa opção é do banco. Ela tá sentando embaixo. Aqui é a Aro 16? Essa é a 16, Silvio? Não sei nem como ver. Essa é muito pequenininha pra tu, filha. Ah, essa é a Aro 20. Ó, gente. Essa é a Aro 12. E essa aqui deve ser 16. Senta aqui, filha, pra gente ver. Quando for comprar a bicicleta... Sessô! Vem cá, meu amor. Quando for comprar a bicicletinha dela, a gente vê se é esse tamaninho mesmo. Essa aqui já é muito pequitinha. Olha essa aí. Hum? Hum? Estou pegando essa aqui, ó. Vai tirar? Ah, isso, Sô. Essa mesmo, ó. Baixa... É porque tem que baixar um pouco o banco ainda. O banco tá alto. Mas é essa mesmo, Silvio. Só verificar se essa é a 16. A gente... Ó, gente. Cama, mesa e banho. Sô, Sô está triste porque saiu da sessão de brinquedo. Olha, filha. Vamos ver aqui, ó. Na sessão de criança. Vamos ver na sessão de criança. Vem cá. Olha, filha, olha que legal. Vem, meu amor. Ó, gente. Tem vários sapatinhos. Olha isso que bonitinho. Sessenta reais. Tem vários tamanhos. Se for lugar, primeiro a gente pôs em desconto, hein? Ó, babuxinha. Ó, sandalinhas. Olha que bonitinha essa. Gente, eu tô procurando toalhinha pra lancheira da Sossô. Olha que linda essas coisinhas, ó. Outra oferta aqui é os partes bonitais. Bota lá na E22. Sessenta e quatro dias. Filhinha. Igual a lancheirinha da Sossô. Igual a lancheirinha da Sossô. Toalha de boca. Preciso achar a toadinha pra Sossô. Pra lancheirinha dela. Ó, gente. As fraldas aqui, ó. Personal daquela que é... Acho que é shortinho, não é? Sessenta e um, nove, nove. Senta e cinco é esse pacotão. Mami Poco. Trinta e nove, vinte e nove. Tem dessa Mami Poco também, né? Que é branquinha, amarelinha. Cinquenta e nove, nove. Pampers. Cente e seis. Nossa, como fralda tá caro, né, gente? Graças a Deus que eu já passei dessa fase, senhor. Porque, olha, não. É fácil. Quanto é que tá esse gigante? Tá, oitenta e nove, noventa e nove, ó. Tem dessa marca aqui, Carrefour, gente. Mas eu não gosto. Já comprei algumas vezes pra Sossô, mas não curti, não. Dessa também eu não curto. A Sofia não. Não gostava de usar. Essa daqui é maravilhosa. A melhor de todas, praticamente. Amo, amo. Melhor. Parceria de 64,95. Ah, será que você vai ter aqui? Doalhinhas. 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 E noventa e sete. Noventa e sete. Mas eu não gostei do estilinho. Gente, olha pra aquilo ali, deitada no. Mas essas aqui, ó. Tão bem mais bonitas. Tá oito, nove e nove. Deixa eu ver. Olha que legal Ai gente, era dessa que eu queria Vou levar duas Duas Só tem dois tipos Que é das princesas e da Minnie E essas aqui tem Essa do Spiderman E tal Essas aqui só tem masculina Essa de cinco e pouca Ai que bom que eu achei Vou levar Pronto gente, vou levar essas duas aqui Aí depois eu Eu compro mais Porque tá R$8,99 Depois eu compro mais Aos poucos Chegar lá em casa eu já vou lavar Todo dia eu lavo mesmo Então tá de boa ela usar essas duas Olha Sofia aprontando todas Cara do cio Ai Jesus Olha lá Olha gente que eu tava procurando Aqui tinha ó Olha isso aqui R$7,98 Paguei R$30 Eu procurei em tudo E não encontrei Olha os copinhos R$5,98 R$12,15 Isso aqui é R$12 Vamos lá ver a tia Filha Ela chamando a Neide Vamos lá ver a tia Vamos Olha gente Peguei um Brinquedinho pra Sofia E gente Nem mostrei pra vocês Ó Tá R$2,70 E a Oreo Acho que tá R$3 e pouco Alguma coisa assim Tem as rosquinhas Aqui ó Essa grândola Tá R$11,69 Arroz da marca Carrefour Pato R$17,89 Ovo R$13,49 Olha macarrão R$5,39 Aquele parafuso Oi amor Dei lá pro papai Por favor A Sofia A Sofia Pato R$16,39 Olha a lisoforme Que é vida gente R$10,89 É o preço dele Esse vejo é Power Fusion R$7,29 E tem as frutinhas aqui ó Cortadinhas Que são carinhas Olha essa fruta é muito bonita né Uhum Uva Olha lá R$10,99 Ó gente Chamito R$5,69 Eugurte R$12,79 E tem esse daninho ó R$7,59 R$26 Oi Ah Ó Esse leite quatá Tá R$4,49 Pão multigrão Nossa Que diferente R$21,19 Ó Aquele pão ali Que é normal Tá R$6,29 Tô passando por alta Assim gente Porque a Sofia Sabe como que é né Ó Rhein Que R$5,99 É a unidade O que é? Aquele suco ali R$7,49 R$7,49 Em sete seguida Peguei um dessa ride ó Desse ride Que tá mais barato R$11,99 R$2,79 Lava louça Ué gente Lava louça do Carrefour Tá mais caro Do que o IP O IP é melhor É R$2,79 É o carrinho pequeno né Sossô? O que? É esse pão aqui Mentira Nossa Fresquinho Vou pegar um Fibu de boca Mais em conta Barulho A primeira Era R$800,00 Deixa eu pegar Misericórdia Pega a toalhinha Vamos que a gente vai em direção Tem caixas por ali Olha gente Esse pão tava fresquinho Ó R$9,90 R$20,00 Fresquinho Fresquinho Molinho Vem filha Tira a boquinha daí Que é suja Pronto gente A doutora tá aqui ó É bom que na casa da avó dela Tem muita gente Pra ela Ser paciente dela Né? Vamos embora O que é isso filha? É o É o É o Um Um Dois Três Quatro Cinco Seis Sete Hum Que legal Ó Isso aqui vem remedinho né A maletinha do doutor Mais uma seringuinha Pra você dar injeção na gente É o remedinho Viu? Isso aqui Isso aqui? Deixa a mamãe ver Pomadinha Isso aqui é tesoura Essa aqui é melhor do que a outra que você tinha Que quebrou rapidinho Tomou um cafezinho? Hora de tomar um cafezinho Gente Com bolinho Vamos amor Seu senhor tá aqui brincando com Um mundo de coisa Gente Deixa eu deixar o celular aqui Comer um bolinho Da Nate Hora do hot dog Aqui Carlinhos Toma Hum Gente Desabou o céu Aqui Ui meu Deus do céu Tá chovendo muito Olha isso Quanto relâmpago Gente A gente vai demorar De ir pra casa Só quando passar Porque olha isso Gente É muito raio Olha isso Eu tô com medo de encostar ali perto da coisa Olha isso Meu Jesus amado E se não passar A gente vai dormir aqui Gente Porque olha Só Deus Não 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 Tchau, tchau Amor, chegamos em casa, 9h37, deu uma estiadinha, mas ainda está relampejando, gente, bem forte Então, tipo, assustador, pensa E olha, não tá fácil, né, gente? Muita gente aí, né, perdeu a vida e sofrendo por causa da chuva Só Deus, só Deus pra guardar, viu? É, vou aproveitar, vou tomar banho e vou lavar logo isso aqui As toalhinhas dela Oi! Oi! Quer falar com o pessoal? Pessoal, hoje... Ah, é da mamãe que a tia deu, a tia Neide Que é do sal, do saleiro Ah, olha Linda Tomar banho, gente, a Sofia veio quase dormindo no... no carro Aí, vou botar logo o banho nela, ajeitar as coisas pra gente dormir Amores, já são 10 horas da noite, já deu a hora da Sofia dormir, já passou Entendeu? Ela já tá cansada, tá resmulgando ali Ai, 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 ai Ai, ai, ai Ai, gente Ela tá chateada porque eu pedi pra guardar os brinquedinhos dela Que amanhã ela brinca, que agora é hora de dormir Ela, ai, 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 ô que sofrimento É... Enfim, gente, é isso Hoje é terça-feira Mamãe Oi, meu amor Oi, meu amor Você tá triste Mamãe, entende que você tá triste, meu amor Eu sei que é difícil, tá bom? Mas você vai dormir, vai descansar E amanhã você vai acordar muito bem E vai brincar muito de doutora, né? Amanhã, quando o sol nascer, você vai brincar muito de doutora É... Enfim, gente, é isso Eu vou terminar esse vlog por aqui Porque a minha princesa me chama Preciso parar pra colocar ela pra dormir Porque ela está bem cansada, bem exausta E eu falei que hoje é terça, né? Então amanhã é quarta Aí, na quinta e na sexta, o sol vai na escola Então amanhã ela tem que dormir cedo Pra acordar bem na quinta-feira E Silvio também volta a trabalhar na quinta Então é isso, amores Um beijo enorme Não esquece do like Que é muito importante pro canal Eu agradeço a cada um de vocês A cada visualização Tá bom, gente? Comentário Compartilhamento Muito obrigada Muito obrigada E isso tudo ajuda muito o canal a crescer Tá bom? Então, até o próximo vídeo Tchau! Tchau!